Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte, Zembier, a cerveja catarinense, Info Quadras, Info Quadras.com e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina. Rafael, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC, mais uma vitória do Red Bull aí na competição, líder do grupo, já classificado para a próxima fase. Fala um pouquinho da partida de hoje contra a equipe do Geração. Primeiramente, boa noite, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. A partida foi uma partida, ela começou um pouco meio complicada, mas com o tempo a gente foi trabalhando bem a bola, procurando os espaços e acabamos saindo com um bom resultado. Na próxima fase o Red Bull vai pegar ou a equipe do Detroit ou a equipe do Gladiadores, a rodada será completada na semana que vem. Conhece alguma das duas equipes? Sim, conhece a equipe do Detroit, é uma equipe muito bem qualificada, trabalho bem feito pela Neiva. E todos por eles também. Tá há muito tempo jogando Futebol 7? Fala um pouco da tua trajetória aí no gramado sintético. Tô jogando há seis anos no sintético, comecei lá no Tony Society pelo próprio Detroit, depois tive passagem pelo Nova Era, retornei ao Detroit e agora tô aí no Red Bull. No futebol amador, vestiu muitas camisas, setor futebol profissional, fala um pouco da tua trajetória nos gramados então. Eu comecei no Cerâmica, joguei um ano lá na base deles, no Júnior. Depois fui pro Cascalho e ali eu fiquei dois anos e acabei sofrendo acidente. Aí eu não pude completar o meu Júnior no terceiro ano. Mas você tava falando que tentou, jogou no Guarani, teve oportunidade de ir pra Chapecó, jogar na Chapecoense. Fala um pouco dessas oportunidades que você teve. Sim, sim, tive a oportunidade de jogar na base do Figueirense, depois tive passagem pelo Júnior do Guarani e surgiu uma proposta de ir pra Chapecoense. Só que daí eu não fui por causa da família. Aproveitar, falar em família, aproveitar, mandar um recado pra família, agradecer alguém, o pessoal do Red Bull, seu Clair, né, que é um batalhador, né? Não, queria agradecer, primeiramente queria agradecer o seu Clair e o Clabinho aí, que me deram a oportunidade de jogar pra eles. E mandar um beijo aí pra minha mãe, pra minha família lá e principalmente pros meus amigos, né, que tão aí batalhando por mim aí também. Obrigado. 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 Obrigado.